A considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa nenhuma se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de correspondência do senhor Paulo Henrique Cristi da Silva, duas, solicitando o apoio da comissão ao PL 4.802, de 2019, em tramitação no Congresso Nacional e solicitando ainda que seja formulado o voto de congratulações com a Confederação Presidente de Futebol, pela sua colaboração com a Confederação Presidente de Esportes para deficientes intelectuais, permitindo que a Seleção Brasileira de Futebol, DAO, representasse o país na Turquia. A presidência comunica que, designando como relator, para as visitas que se referem aos requerimentos 5.359 e 5.426, de 2020, o novo presidente dessa comissão, deputado Wendel Mesquita. Passa a terceira fase do outro dia, que compreende o recebimento da discussão de votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria ser tratada nesta fase. Eu só queria, antes de passar, aqui essa correspondência, que fosse repassado o teor ao ilustre deputado Zé Guilherme, que preside na casa a comissão de esportes e ainda é membro efetivo desta comissão para que proceda aos encaminhamentos solicitados na devida correspondência. Vou suspender por um minuto a nossa reunião. ...com a Confederação Brasileira de Futebol, pela sua colaboração efetiva com a Confederação Brasileira de Desportes para Deficientes Intelectuais, permitindo que a seleção brasileira de futsal, DAO, represente o país no Mundial de Futsal, DAO 2020. Requerendo que seja dada ciência desta manifestação ao senhor Rogério Caboclo, na Avenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e a Dilson Ramos, na Rua Emboaçava, 147 Moca, São Paulo, capital. Assinam os três deputados. Está em votação requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Eu, antes de terminar a fase de votação de requerimento, deputado Cleiton, presidente Zé Guilherme, nós estamos recebendo aqui uma comunicação da APAED, que diz o seguinte, iluso deputado, venho por meu deixo manifestar indignação frente à denúncia recebida da APAED quanto à negativa do Estado para liberar um professor de atendimento educacional especializado para uma criança de oito anos de idade portador de SID de deficiência. A criança nascida em 2012, de nome Gabriel Aparecido Almeida, do Carmo, é portador de anencefalia, e seu direito a ter um professor na E está sendo cerceado sem nenhuma justificativa cabível. O aluno foi diagnosticado desde 2016 por uma equipe de neurologistas, encabeçada pelo doutor Newton Bueno de Miranda, sendo portador de diferentes SIDs a saber. SID G80, de paralisia cerebral, SID G40.6, de epilepsia, que causa a crise de grande mal, SID F70.1, retardo mental leve, e SID Q04.9, adencefalia. Percebe-se, através das definições do SIDs, que tal aluno necessita de um professor que o acompanhe permanentemente em sala de aula, no fito, a prestar-lhe apoio intenso e contínuo no contexto do ensino regular, auxiliando o professor regente e a equipe técnico-pedagógica da escola. Com o ex-profissional, pressupõe-se um atendimento mais individualizado, subsidiado com recursos técnico-tecnológicos e ou materiais, além de códigos de linguagem mais adequados às diferentes situações de aprendizagem, consoante ao preconizado pelas leis que amparam a educação especializada. Tal solicitação é debate, é debate de uma vez, que está preconizado na Lei 9.394.96, com o título do Direito à Educação e o Dever de Educar. Eu quero transformar essa comunicação e essa denúncia num requerimento a ser enviada à Secretária de Educação e que nós o faremos também para ganharmos prazo, faremos através de uma comunicação verbal, só queria transformar para garantir. Está marcada para o dia 19 próximo, às 10 horas, no segundo andar de Edifícios Gerais, com a Subsecretária de Gestão de Pessoas, Kenia Kreppel. Então, eu queria deixar registrado para que vossas excelências tomem conhecimento e, na medida do possível, se puderem fortalecer a visita à CEPLAG, que é oriundo daquela audiência que nós fizemos aqui, que nós pedimos para criar os caminhos para o atendimento dessa lei. Então, dia 19 do 3, 10 da manhã, segundo andar de Edifícios Gerais, com a Subsecretária de Gestão de Pessoas, Kenia Kreppel. Qualquer dúvida também, nós vamos estar disponibilizando o nosso gabinete através da nossa funcionária que nos auxilia nessa comissão, a Janice dos Anjos do Carlão, vai estar com todos esses dados e poderá passar aos interessados. Ok? Ok. Você está aqui? Sobre esse assunto, quer dar uma palavra, Márcio? Ok. Só um minuto. Perfeitamente. Uma palavra, professor Cleiton. Eu vou pedir licença e desculpas ao mesmo tempo. Nós estamos em uma audiência pública da Comissão de Educação e preciso dar cor para a abertura, que é um assunto também muito importante, extrema relevância. Os problemas que ocorreram com as matrículas, pelo Estado, por conta do sistema que impactou a vida de muitas famílias. É uma discussão importante. Eu preciso dar cor no lá. Professor Cleiton, inclusive, por favor, nessa audiência, a questão das matrículas, também nas escolas especiais, que continuam a mesma coisa. Sim. Por favor. Está ok. Então, nos represente, por favor, nessa reunião, os anseios da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com a Deficiência, que é muito importante a presença de Vossa Excelência. Então, peço desculpas, agradeço, deputado Duarte Bixico, que for decidido aqui, o senhor sabe que pode contar comigo. Deputado, já que você vai abrir a sessão, vê a possibilidade disso, não voltar a repetir, porque isso é muito sério, levou muitas famílias a problemas seríssimos, a desestruturação, e hoje nós estamos sofrendo todas as consequências de uma desarticulação, de um sistema que não cabe ainda para as nossas famílias. Sim. Qual que é o nome da senhora? Eu sou Cida Lima, vice-presidente da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais, APPMG. Qual que é a cidade da senhora? Patos de Minas. A senhora imagina, então, uma criança aqui de Belo Horizonte que mora na Pampulha e que não conseguiu matrícula e foi obrigada a estudar em Ribeirão das Neves. É lamentável. É só um caso dos muitos aqui. Lá também nós tivemos pessoas que têm que atravessar de um lado ou outro da cidade para ser atendido por uma coisa que não faz sentido nenhum ao longo de toda essa caminhada da educação. Tudo isso se deu porque o computador é que ficou responsável para reconhecer onde mora a criança tal e a outra tal e, por isso, virou toda essa bagunça. Isso foi uma vaidade. Nós estamos aqui recebendo a visita, portanto, da... Cadê que é o papel? Da senhora Vilma de Oliveira, diretora de Educação Especial, conosco do lado também da senhora Maria Paesida de Lana, vice-presidente da PPMG, como também o Mário Assis, assessor jurídico da PPMG. Estamos recebendo ainda Gleison Cunha Soares, o Gleison, professor de Educação Básica da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Washington Lana, advogado, presidente da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Autismo da Ódio de Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Isso? E eu não tenho o nome... Está colhendo do meio, porque ele não ia falar. Ah, está. E o terceiro. Mas, quando falou aqui da dona Vilma, nós temos uma Vilma que está lá de fora, ela é diretora da Escola Estadual Nelson Fernandes Friaça, lá no Camacho, pelas bandas da nossa querida Itapcirica, que era a cidade-mãe dos municípios onde fica a minha Cristais e a minha Campo Belo. Então, Itapcirica é a cidade-pólo daquela região, e a Vilma é diretora, e a filha faz estágio na Assembleia, com muita alegria para nós. A Vitória, ali é mãe e filha, cada uma mais inteligente do que a outra. Obrigado pela presença também. Uma parte, o bispo de lá, Dom Roque, está mal aí no Mato Tereza. Dom Roque. Nosso Zicó. Muito bem. Está bem mal, uma pessoa que foi muito grande aqui na arquidiocese, a gente está muito apaixonada por essa notícia. Ok. Adoecidos da Lei 100. Nós vamos passar a palavra para todos os presentes. Vamos começar pelo Mário, que solicitou essa vinda para poder falar sobre essa reunião na CEPLAG. meus sinceros agradecimentos. Aqui é autorizado pela presidente da PPMG, minha querida Cida Límia, vice-presidente da PPMG, e eu pronuncio como líder que teve à frente dessa batalha dos adoecidos. Tivemos vitória e não pode ser de perro. Nós temos que ganhar, porque colhemos o que plantamos, e nós plantamos bonito durante todo o ano de 2019. Então, eu quero aqui agradecer essa comissão, que nos abriu espaço, e foi citado aqui por Cida, a vice-presidente da PPMG, a vaidade no processo de matrícula dos alunos. Mas a vaidade também está lá no DAG. A vaidade está lá, porque pessoas estão sofrendo, estão adoecidas, pagando para se deslocarem, para irem a médicos. Nós estamos falando de um aluno que mora na Pampulha e que foi estudar em Ribeirão das Neves, mas eu estou falando de pessoas que moram lá no Vale do Jequitonha e foram lá em Diamantina conseguir um médico deslocando 300, quase 400 quilômetros para uma consulta médica e chega lá, às vezes, o médico não foi. Nós vamos ter que remarcar, porque o médico não veio. Então, nós estamos cobrando mais do que uma posição ética. Nós estamos cobrando elegância, humanidade, respeito. Essas pessoas não estão pedindo favor para o Estado, não. E essa comissão reconheceu isso. Nós estamos pedindo reconhecimento. Contribuímos para a Previdência. E agora a Previdência não pode nos virar as costas. Por que o rancor em cima de uma pessoa com câncer? Quase na hora final da sua vida, ele leva três laudos médicos, o médico pedindo o afastamento por seis meses, um ano, dois anos. Chega lá, o perito homologa e técnicos da CEPLAG cortam e fala, só pode dois meses. Ora, gente, vamos sentar um pouquinho no lugar do outro? Olha, essas pessoas trabalharam e muito para construir aquilo que tem e hoje está sendo paga com omissão, com descaso. Então, está certo. A Assembleia já fez a lei, o governador promulgou a lei, é uma realidade. Agora, diligências de como fazer, os funcionários não estão sabendo fazer. Então, que essa casa faça uma regulamentação de como isso vale. Diz que não vale uma licença por seis meses, porque o Estado precisa de saber se aquela pessoa está tratando de saúde. Olha, gente, a enfermidade mostra isso. As pessoas vêm para cá com bolsas. Olha que absurdo isso. Então, deputado Duarte Bechet, eu quero aqui, em nome da PPMG, que o senhor desloque um pouquinho, vá na PPMG, tome um cafezinho com a gente, nós atravessamos a rua e chegamos no DAG. vamos fazer uma visita, vamos sentir o que essa gente está sentindo e qual o poder do outro de riscar um atestado médico. Esses atestados médicos, para quem não sabe, na cidade que não tem médico, são pagos. R$ 100, 200, R$ 300, uma consulta para ele ter lá um pedido de licença médica. É pessoas que já está garantido. Já era na 138, para ter se aposentado. Não aposentou por descaso do governo Pimentel. E agora o Zema tem procurado reparar nesse ponto aí e nós não vamos negar, não. O Zema tem mil defeitos, o governo dele está cheio de problema, mas o governo nos ouviu. Agora são só técnicos que precisam um pouquinho de bondade, de amor e ternura na caneta. Perfeitamente. A senhora deseja fazer outra palavra? Então, ok. Passamos a palavra à senhora Maria Aparecida de Lana. Lima. Lima, vice-presidente da PPMG, aqui presente conosco. A palavra, senhora. O que eu vejo é que talvez o Zema tenha tentado um pouco, mas ela ainda não chegou no ponto principal que nós precisamos. É a questão da humanização. Acho que as pessoas estão sendo tratadas, e eu tenho percebido lá no DIAG, como se elas não fossem ninguém, como se eu estivesse de lá cuidando, sendo médico, e a pessoa que veio, ela veio só para reclamar, ela veio só para me trapacear, e eu sou apenas uma pessoa que não tenho valor nenhum. Eu vejo quando uma professora diz, eu cheguei com uma bengala lá no DIAG, e a médica perguntou para mim, você está usando essa bengala só para vir aqui? Olha o desrespeito a uma pessoa que está doente, e muitos outros problemas que a gente vem enfrentado, das pessoas saindo de lá chorando, cadê a humanização? Cadê as pessoas, o mundo precisa de pessoas que sejam mais gentis, que sejam mais cautelosas, que tenham cuidado um com o outro, eu sou profissional, eu tenho um cargo na minha responsabilidade para ser passado aquela pessoa, mas eu preciso ouvi-la, e acreditar no que ela está me dizendo, eu sei que tem muitas trapaças, mas cabe a mim como profissional que sou, saber quem está trapaceando e quem realmente está doente, se tenho dúvida, peça exames. é isso mesmo. Ok, muito boa a fala da senhora e contempla o que nós discutimos aqui, o que nós esperamos do governo. Estão conosco ainda Gleison Cunha Soares, professor de educação básica da escola estadual Juscelino Kubercheck de Oliveira, como também o Gleison, como também o advogado doutor Washington Lana, presidente da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência, especialmente do Autismo da OAB, e ainda, ao meio, Daniel Oliveira Figueira, que é diretor da Escola Municipal Lúcia Viana Paiva, em Santa Luzia. Eu indago qual dos três querem usar a palavra primeiro. Com a palavra, o presidente da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Autismo da Autismo do Brasil, Washington Lana. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar os deputados aqui presentes, na pessoa do deputado Duarte Belchir, que hoje é o presidente de exercício dessa comissão, no lugar do nosso querido amigo, deputado estadual, professor Wendel Mesquita. Deputado, é um motivo de muita satisfação, muito orgulho estar aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo do Estado de Minas Gerais, do que tange ao AB. e conversar um pouquinho com vocês sobre a situação de como anda, como o governo está tratando o autismo no Estado de Minas Gerais. Deputados, nós necessitamos aqui da Comissão, da Pessoa com Deficiência, aqui da Assembleia Legislativa, do incentivo da construção de políticas públicas de conscientização do transtorno de espectro autista. Infelizmente, hoje, nós não temos políticas públicas hoje eficazes no Estado para que as pessoas tenham a consciência do que é o transtorno de espectro autista, tanto com o professor de apoio nas escolas, como que está sendo colocado esses professores de apoio, como que o Estado está fazendo a promoção, a seleção desses professores. Então, mesmo como o Estado hoje está recepcionando esses alunos na educação básica, na educação fundamental, na educação no ensino médio, no ensino superior, porque o autista, nós temos que saber que o autista cresce. Nós falamos da criança com autismo, mas o autista cresce. O autista tem dois anos, depois ele tem três, dez, quinze. Como que o mercado de trabalho recepciona a pessoa hoje com transtorno de espectro autista? O que que hoje o Estado tem promovido para que essas empresas venham a contratar a pessoa que tenha o autismo? São várias situações que eu queria até conversar com os deputados, membros dessa comissão, para que possamos juntos fazer uma construção. E gostaria também de convidar os deputados. Nós iremos fazer o segundo seminário do autismo, que acontecerá dia 7 de abril, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Contaremos com grandes personalidades do autismo nacionalmente falando. e gostaria se eu pudesse depois enviar para o gabinete dos deputados o convite e gostaria do prestígio dos deputados nesse evento, que será fundamental para o trabalho desta comissão, que eu sou presidente desde o dia 29 de abril do ano passado, e gostaria de galgar com os deputados para que nós possamos juntos mudar a vida dessas pessoas que sofrem tanto, porque hoje a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno de espectro autista, ela tem um diagnóstico muito tardio, e muitas vezes esse diagnóstico tardio vem só para aquelas pessoas que têm condição financeira, e aquela pessoa que não tem condição financeira, hoje o Estado não arca com esse tratamento, hoje os planos de saúde não arcam com o tratamento, as pessoas têm que judicializar ações para que o plano de saúde possa vir a cobrir o tratamento dessas pessoas, então é tratar mais o lado humano, e eu gostaria, estou aqui junto com a doutora Joana Cansado, que ela é tesoureira da nossa comissão lá da Ordem dos Advogados, me disponibilizando para que nós possamos juntos condicionar melhor projetos e políticas públicas de conscientização do transtorno de espectro autista, e também parabenizar os deputados pelo segmento da comissão. Obrigado. Ok, doutor Washington, será prazeroso receber o convite de V. Exª, feito à comissão ou individualmente aos seus membros, e, na medida do possível, tendo a data, a oportunidade, nós quebrarmos o trabalho na Assembleia e, com todo esforço e alegria, participar lá. Eu vou pedir à assessoria que passe o nosso contato, mas toda terça-feira, às 14h30, abrimos aqui na Assembleia esse espaço através da reunião ordinária, que acontece todas as terças-feiras. Qualquer novidade, qualquer ponto de interrogação, qualquer posição que queira nos trazer, sempre recebemos aqui com muita alegria, como o senhor está fazendo hoje, participando conosco na comissão. Passo a palavra ao presidente Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Arthur Bechir. Doutor Osto, com muita alegria vejo a sua presença aqui hoje na reunião da comissão. Essa comissão hoje é formada por cinco deputados que são muito voltados para essa causa das pessoas com deficiência. E o que você disse aí é mais pura verdade em toda a magnitude que você diz. A dificuldade das políticas públicas, no caso específico do autismo, a dificuldade do mercado de trabalho, tudo isso faz parte do conjunto com o que nós nos deparamos aqui na comissão em todo o segmento da pessoa com deficiência. Eu tenho dito muito aqui, doutor Osto, que nós temos que tratar muito das políticas públicas, temos sim, mas também foi um ponto que você tocou. Já passou da hora também, já passou da hora da sociedade civil organizada vim a esse chamamento. O que representa? As grandes empresas com mercado de trabalho, elas têm que voltar também um segmento, porque eu refaço esses dados aqui quase que em todas as nossas reuniões. Em números redondos, é 24, quase 90, 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Ora, é um quarto do Brasil, da população brasileira, tem um tipo de deficiência. E, durante muitos anos, essas pessoas ficaram escondidas da sociedade, marginalizadas da sociedade, e cada um cuidava da sua vida. Não pode ser assim. São milhões, nós estamos falando de milhões de brasileiros, e é necessário que pessoas como você, advogado, representando a ordem, venham para esse chamamento, para que juntos nós possamos construir, através da cobrança das políticas públicas, sim, que é a dever do Estado, e falo sempre outra coisa, doutor Osto, nós não estamos pedindo favor para ninguém, nós não temos que pedir favor, não, direito do cidadão, eles são cidadãos brasileiros e têm os seus direitos, e nós aqui temos que assegurar esses direitos. E o mais importante nessa nossa causa é a visibilidade. Tudo isso que você disse temos que mostrar, nós temos que mostrar para a sociedade o que acontece, qual é essa realidade, como que acontece. Eu tenho uma neta que tem uma doença rara, Cornelio Adelange, eu sei o que é a vida de uma família com uma pessoa com doença rara, e o que você disse aí do autismo que demora o diagnóstico, é o principal problema do Brasil em todas as doenças, o diagnóstico tardio. nas doenças raras, doutor Washington, a maioria das crianças, 75%, vem a óbito antes dos cinco anos de idade por falta de diagnóstico. Muito sério isso que acontece no Brasil, muito sério. Então, nós temos sim que juntar, parabenizo você de estar aqui hoje, e traga sim, venha conosco, venhamos participar, e vamos dar voz a essas pessoas que tanto necessitam. é o nosso papel como parlamentares e como a sociedade se viu organizada de fazermos esse caminho. Muito obrigado pela sua presença e parabéns. É muito importante a presença do senhor aqui na nossa reunião, e novo, encampando uma luta dessa, é a garantia que nós temos que a coisa vai fluir lá na frente, porque, se você notasse, dez anos atrás, eram só pessoas mais velhas que se tentavam enganjar na luta. Agora, a pessoa nova, com esse estímulo, com essa capacidade, isso nos garante que o processo está sendo muito melhor daqui para frente, vai ser mais respeitoso, mais inclusivo. Dona Vilma, põe um minutinho, Dona Vilma. Pois não. Além de tudo isso, nós temos que observar também a questão dos pais. Os pais demoram muito a aceitar que o filho está doente, que o filho é deficiente, mas ainda demoram. Então, isso tem que ser uma luta de esclarecimento para que os pais possam estar buscando esses recursos também junto aos órgãos competentes. Dona Vilma. Na verdade, eu estou muito feliz de escutar o que você está falando. Eu fui diretora de Educação Especial num tempo, deputado, que nós tínhamos um trabalho muito avançado já. Na minha escola, nós tínhamos o setor do espectro autista. Quanto menino que chegava lá, e eles são inteligentíssimos, chegavam lá com aquela dificuldade, num instantinho avançavam o caminho. Eu fico pensando, deputados, que o nosso trabalho vai ser recuperar o perdido. É muito triste, deputado, quando a gente hoje é chamado nas escolas e ver o retrocesso. Nessa história da matrícula, por exemplo, quanto que o nosso aluno deficiente ficou prejudicado. Olha, a quantidade de escola que eu tenho ido me chama atenção. Não tem vaga para o nosso deficiente, deputado. Isso está me doendo o coração. Quando nós, naquele tempo, abríamos os portas e as famílias, sabe, já tinham acordado. Quanta família, eu tinha lá na escola uma média semanal de 20 famílias. Isso, outro dia, nós estávamos discutindo aqui, numa entrevista, por que que hoje essas famílias estão guardadas dentro de casa? Eu já falei isso aqui, né? Esses meninos estão guardados dentro de casa. Que pena. Quando eles poderiam estar fazendo um processo de avanço na sociedade. Porque não pensem vocês que esses meninos serão eternos na escola. Não serão. Quando eles encontram uma escola boa, integradora, como Yolanda, por exemplo, era, eles vão para frente. Eu me encontrei em sete lagoas com o menino que mais me deu problema na escola como um deputado hoje. Nossa, eu chorei, chorei mesmo, viu, deputado? Eu estou numa mesa sentada, de repente bate nas suas costas, dona Vilma, eu sou fulano de tal. Esse menino chegava na escola cinco horas da manhã, vindo da gandaia, como eles falavam naquele tempo, e ficava lá na porta esperando um banho e um café. Hoje é um grande deputado em sete lagoas. Isso não é alegria? É demais. Por que que já teve e acabou? Era uma escola integradora? Hoje a gente fala escola integradora e que é dela? Estão guardados e guardada em muita escola. Eu queria um parênteses também, deputados, com relação à lei 100. Não está chegando na sociedade a lei que foi proposta aqui. Muita gente nem sabe. Eu tenho três amigas que eu estou frequentemente com elas, que eu estou mandando elas irem atrás porque não sabem de nada. Não chegou na escola, não está chegando nos serviços públicos, a notícia parece que está guardada. Talvez fosse interessante que uma audiência aí, não sei o quê, para mostrar para a sociedade a luta que foi feita aqui, que foi muito bonita. Eu sou testemunha. Mádio Assis. Bom, todos sabem que hoje eu exerço a função de assessor executivo da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais. Mas minha vida na educação se iniciou como pai. Já que é aluno, eu nunca fui. Eu sou um autodidata, aprendi a ler sozinho, aprendi a escrever sozinho, e procurei dar aos meus filhos aquilo que eu não tive, uma escola prazerosa de ir, uma escola gostosa de ensinar e uma escola gostosa de aprender. Então, desde menino, eu era fascinado com o Instituto de Educação. Nessa escola, eu estudo, mas nunca me foi oferecida. Escola como Colégio Municipal de Belo Horizonte, Marconi e Marco, e por que não dizer dos irmãos de necessidades especiais como Instituto São Rafael, Pestalozzi, Francisco Salles, e aí vem uma palavra chamada sonho, ou melhor, utopia, inclusão social. Fecharam tudo, deputados, acabaram com tudo em nome de sonho e eu, aqui, na função de presidente da Federação de Pais e Alunos de Minas Gerais, eu dizia na ocasião, não se acaba com o que tem por causa de sonhos. E nós já temíamos que a inclusão lá na frente ia dar com o burro na água. Quantas e quantas vezes eu saía com a reportagem da Globo, da Record, da Alterosa, para ver menino amarrado debaixo de árvore enquanto a mãe ia trabalhar porque não tinha onde deixar menino. Quantas e quantas vezes eu escutava na zona rural o menininho foi estrupado por pessoal do interior porque a mãe descuidou e não tinha onde largar aquele menino. E quanta demanda. Eu vi os alunos surdos-mudos do Instituto Santo Inês fazendo trabalhos, a equipe passeando, gincana de surdos-mudos. Hoje, não. Vou no popular mesmo, lá, ratinho. Pega um cerdo, um surdo e um doido e põe na mesma sala de aula com o professor despreparado e que também não quer ser preparado. Não tem incentivo. A sociedade, o pai, a mãe acha que inclusão social é só pegar o menininho que tinha que estar na FEBEM porque matou e estar estudando com o filho dele. Dessa forma, nada dá certo. Nada vai dar. Eu sei do trabalho honrado que essa comissão está fazendo, mas vai dar com... Murra em ponto de faca. Enquanto não escutar para valer aquela mãe, eu vejo as mães aqui, as mães das APAES. O deputado Arthur Berti quantas e quantas vezes trouxe as APAES de Minas Gerais inteiro. E, como não podia dar terminalidade, o deputado não aceitava, graças a Deus, porque muitas turmas foram salvas. Mas sabe quem foi salvo? aquele menininho da APAES que come cocô, que enfia a mão na calça e come cocô. Você vai lá na APAES e ele está assim, ah, só isso que ele sabe. A Secretaria de Educação na gestão do Pimentel, num ato muito cruel, deu a esse menino terminalidade. No fim do ano, ele vai receber um diploma de conclusão e vai para casa e a mãe vai falar o que eu faço com ele. Não é problema nosso. A Secretaria da Educação dizia aqui. Então, é uma covardia o que se estão fazendo em nome da inclusão. Excluindo em nome da inclusão. Que bom ver vocês, jovens, engajados na luta de defesa pelos autistas. Contem sempre com a PPMG, eu posso dizer que sim, não é, Cida? Contem sempre com a sociedade civil organizada ou não. Façam chegar aos quatro cantos dessa cidade o que se tem e o que passa com a mãe que não tem um médico, que tem um Ministério Público distante dela, um conselho tutelar medroso do interior que morre de medo do prefeito. ai do conselheiro que se rebelar contra o prefeito no interior. Então, é preciso que essa casa tenha sempre este assunto aqui. E Deus vai sempre lembrar de vocês por tudo que vocês fizerem a esses meninos que precisam tanto, mas tanto dessa educação especial. Não deixe acabar o Instituto São Rafael, não. A Pestalozzi, me lembro o nome de todas as escolas que atendem esses alunos da necessidade especial. Lá é bom demais para eles. E você que está me ouvindo, o pai, de uma forma ou de outra, retransmitido pela TV Assembleia, visite uma escola de ensino especial. Eu, todo ano, me visto de Papai Noel e vou para as escolas de ensino especial. Vou sentir o problema que toda criança e toda família de lá sente. Aproveitar para encerrar de vez a minha fala, é um problema muito sério esse ano em Minas Gerais. Chuva, flagelado da chuva na escola, escola ameaçada de cair, escola que não tem ponte que leve à escola, a greve. O que vai ser desses meninos se o coronavírus apertar aqui? Nós não vamos ter data para cumprimento do ano letivo em Minas Gerais. Se não vai ser um ano morto, vai ser um ano perto da morte, um ano negro para a educação. Então, deputado, eu quero fazer aqui um apelo ao governador Zema. Chame os professores, converse com eles. os professores precisam ser recebidos. Se o senhor vai pagar ou não vai, eu não sei. Mas receba os professores, busque a solução para essa greve. Cada dia que se passa é dois que se perde. Nós vamos correr um risco muito sério, sabe do quê? Lá na frente, essas crianças não vão conseguir emprego, porque não aprenderam na infância. O empresário vai selecionar, o Estado vai aprovar, passa todo mundo para o decreto, mas o empresário vai reprovar. Você estudou em qual escola pública? Aqui você não trabalha, não. É isso que acontece, é a grande realidade. O desmanche da educação não pode acontecer. E Minas, que sempre teve uma educação referência no Brasil, até há bem pouco tempo atrás, hoje está lá para baixo. Então, governador Zema, hoje eu já sou pai, sou avô, em nome deste avô, em nome de todos os avós do mundo, do Brasil, recebam os professores. O deputado, só para apresentar uma fala dele ali, em 2000, naquela greve violenta que não acabava, nós diretores do colegiado de diretores nos reunimos, fomos à secretaria, eu me lembro que eu entrei pelos fundos da secretaria, porque não abriam a porta, sentamos com o secretário, conversamos, pontuamos isso, tudo o que Mário acabou de dizer, nós dissemos para o secretário da época. Em dois dias a greve acabou. Por quê? A notícia foi verdadeira, não era fazer de conta. Eu acho que está faltando essa escuta mesmo, viu, professor Mário? Nós estamos precisando de ser escutados. Eu ando muito triste, deputado Belchê, a gente trabalhou muito, e agora vê a escola caindo. Olha, o Instituto de Educação, a grandeza que era. A minha ex-escola, Yolanda Martins, está lá, o prédio, maravilhoso, lindo. É, aluno. fechada? Fechada, é. Isso dói, isso brada aos céus. Uma escola que tinha 1.200 alunos deficientes, hoje trancada. Por quê? Puseram lá uma diretora que não entendia nada, quando eu fui para ser diretora da secretaria, uma inspetora que menos ainda sabia, fecharam a escola e o prédio está lá, lindo, foi construído por doutor Valfrido para ser o Yolanda Martins, porque era um prédio caindo aos pedaços. O prédio é lindo, lindo, parece um palácio. Está lá, quem quiser ver, vai lá em Santa Efigênia, na rua Padre Marim e com Manaus, está lá o prédio, até eu neguei em Santa Efigênia. Não tem aluno? E o aluno está guardado dentro de casa? Isso dói na gente, deputado. Não tem. Por isso que eu acredito nessa comissão. Eu já falei e continuo falando. Essa comissão, para mim, é nota mil, não é dez, não é mil. Porque vocês estão fazendo o que precisava ter tido naquele tempo para continuar o trabalho que estava sendo feito. Vamos resgatar? Eu já falei numa reunião que nós precisamos buscar essa turma de gente boa, que eu ainda tenho muita gente boa por aí, e voltar com elas para a Secretaria de Educação para resgatar essa qualidade com o deficiente. Olha, meu querido deputado, doutor, a coisa mais linda era a minha turma de autista. Eles viviam na minha sala porque eles viviam fazendo festa. Então, por que não podemos resgatar? Já existiu. Nós podemos, sabemos que temos competência para isso, que tem gente para isso, e vocês quatro aqui da Assembleia, diga-se de passagem, são maravilhosos. Ah, faltou o Paulo, desculpa, cinco. Vocês cinco são maravilhosos. Vocês têm competência para nos ajudar a voltar ao que era. Presidente, presidente. Ok, com a palavra. Nessa nossa caminhada, ontem, eu fiz uma visita, não era uma visita oficial, mas fui conhecer a escola municipal Frei Leopoldo. lá no bairro Havaí, não moro lá perto. Deputado Asso Becher, fiquei encantado com a escola. Encantado. E ela foi fruto, a escola estava para fechar, ia encerrar a escola. Quando o prefeito Calil assumiu, e foi feita uma visita a pedido do Marcelo Aro, que é meu filho, deputado federal, que defende as pessoas com deficiência, o Marcelo esteve na escola junto com a esposa do Calil, do prefeito Calil. E, vou contar rapidinho, ontem, eu fui visitar a escola para conhecê-la, não conhecia. Cheguei, estou conversando com o diretor da escola, que se chama Eduardo, falei, eu vim aqui conhecer a escola, falei que era da comissão, e ele virou para mim e falou assim, deputado, o senhor conhece o deputado Marcelo Aro? Falei, por acaso, ele é meu filho. aí o diretor assustou, porque eu não sabia da ligação, ele falou, olha, o que é importante a qualidade do político, desde que o deputado Marcelo Aro visitou a escola com a esposa do prefeito Alexandre Calil, houve uma transformação aqui. Deputado, precisa de ver a qualidade que está a escola, as obras que foram feitas, a acessibilidade que está na escola, e eu tive uma notícia que me impressionou lá. fiquei triste de um lado, mas muito feliz para o outro. Primeiro, o que o deputado Duarte Bechir defende? Lá não tem a terminalidade. Não tem. Os alunos continuam, não tem a terminalidade. Terminalidade. Não tem. Os alunos continuam frequentando a escola, não existe a terminalidade. Me deram um dado que eu fiquei assim, boca aberta. eles têm uma aluna de 92 anos. 92 anos. Parece brincadeira nesse tudo que acontece com a gente. E aí vem a parte que eu falei que eu fiquei triste. Tem mais de 150 famílias na fila. Olha que dado. Aí é que nos magoa. Mas a escola está de parabéns. Eu vou até depois propor aqui na comissão que ele venha. É uma escola municipal. É uma escola municipal. para que ele venha expor, para que dê um exemplo também do que é possível fazer. Do que é possível. Tem muita coisa que é possível ser feita. Basta uma boa vontade e determinação das pessoas. Muito bem. Nós vamos ouvir Gleison Cunha Soares, professor de Educação Básica da Escola Estadual, Jocelyn Kubitschek de Oliveira. Pois não, professor? Boa tarde, senhores, senhoras. Com muita alegria que estou participando aqui dessa comissão, a convite do doutor Guilherme, assessor jurídico do deputado professor Wendel. Confesso para vocês que eu não sabia dessa comissão. Se eu soubesse, já teria vindo aqui há mais tempo. E são plausíveis todas as falas e nos faltaria horas para poder falar e para poder denunciar tantas coisas ruins. como professor há 16 anos, que estudou cinco anos para formar quatro e hoje eu sou professor efetivo na escola onde eu fui aluno do ensino médio. Só que foi falado aí diversas vezes das matrículas e eu tinha 16 aulas e eu fui obrigado a ter agora 12 aulas porque está faltando turmas na escola. Então, eu tive que mudar de escola porque na minha escola não teve turmas, não tem aluno. Então, é um absurdo isso. A fala do doutor Washington, onde ele fala da contratação de professores para as crianças especiais, eu encaminhei cinco projetos de leis de autoria minha mesmo para a Câmara Municipal. Um dos projetos já está na segunda comissão. E um desses projetos é que nas escolas municipais, que inclusive a minha filha estuda em uma, na qual, não sei se vocês tiveram acesso, mas passou em todos os jornais, todos os carnais de televisão, na rádio, uma aluna que foi agredida por um monitor. Então, nas escolas municipais, hoje não tem professor formado para cuidar dessas crianças. Vocês estevem lá? Então, é na escola Elisa Buselin, no bairro em qual eu moro. E a minha filha estuda lá hoje, que inclusive é a monitora que toma conta dela, é uma monitora muito atenciosa e cuida bem da minha filha. Isso porque nós estamos também em cima. Mas que se tenha professores formados, qualificados, nas escolas municipais também, assim como tem no Estado. Mas hoje, eu gostaria de pedir ao diretor, meu amigo que está me acompanhando hoje, passa para o deputado ali, por favor. E eu gostaria que você passasse ali para nossos colegas. Na verdade, hoje eu vim como pai, não vim como professor. A minha menina tem sete anos de idade e ela tem síndrome de Westing. De Westing. E são 60 convulsões em 24 horas, se não for tratado, se não for medicada. Que, inclusive, uma outra denúncia, que é a farmácia de Minas, senhores deputados, que nós vamos lá buscar os remédios, às vezes não tem. Falta remédio na farmácia de Minas. Aquele tanto de gente lá procurando os remédios. Especificamente, o senhor tem condição de nos apresentar o medicamento que está faltando o nome? O topiramato, lamotrigina. Eu só queria que a assessoria anotasse para a gente fazer um requerimento para ser apreciado na próxima reunião. Topiramato e lamotrigina. É o que a minha filha usa. E um dos dois tem disponibilidade? Geralmente não tem. Muitas das vezes não tem. Então, a gente vai lá, ou tem lamotrigina, e não tem o topiramato, ou vice-versa. Então, é um caso muito sério. Eu passei para os senhores aí a história da minha filha. Nós tivemos gêmeas, uma faleceu, elas nasceram prematuras, e a mais velha, ela não foi tratada com oxigênio mecânico. Então, ela faleceu com sete dias de vida. A Laura, como ela nasceu mais cansadinha, ela imediatamente foi entubada e conseguiu resistir. Então, a primeira teve hemorragia pulmonar, por não conseguir respirar. E a Laura ficou um certo tempo no CTI, e depois ela foi caminhada para o quarto, já em alta. Só que uma enfermeira, inclusive nós fizemos a auditoria, nós fizemos a denúncia lá no Ipseng, só que, infelizmente, não deu em nada. Mas a enfermeira foi trocar a sondinha dela, que ela estava amamentando por sonda, e a sonda não foi para o estômago. Então, ela foi para o pulmão. E ela teve a primeira parada respiratória no quarto, senhoras. E ali, ela voltou para o CTI, teve mais cinco paradas respiratórias. Então, nós tivemos aí mais 60 dias de CTI. E o que eu quero hoje fazer uma denúncia, para não demorar muito, nós entramos na Justiça, dia 23 de maio de 2017, onde o Marcos Flávio Lucas Padula, o juiz da vara civil da infância e da juventude, concedeu a eliminar dos tratamentos. Está na primeira folha aqui? Ou não? Não, esse aqui está aqui. Eu deixei uma cópia com o doutor Guilherme, ele vai protocolar aqui na comissão. Ok. E aqui estão as fotos do tratamento que ela faz. nesses quatro anos, nesses quatro anos, o Estado, ele libera apenas tratamento de dois meses. Eu não sei por que é dessa forma. Ele libera o valor, por exemplo, esse mês agora, ele liberou 20 mil reais. Aí, agora, o resto do ano, a gente tem que pagar particular. E aí estão os valores que a gente paga mensalmente. E como professora, a mãe da Laura é professora também de química no Estado, e eu como professor também, inclusive agora diminuir as minhas aulas, fica difícil para a gente. Então, se o Estado cumprisse com a liminar, custeando todos os tratamentos dela, a gente teria uma vida melhor. Minha filha, pode olhar a foto aí para vocês verem, do tratamento que ela fez, que se chama Terra Switch. A diferença é gritante de quatro semanas. É gritante. É gritante. Então, ela fez, senhor deputado, uma sessão em cada ano, desses quatro anos, sendo que ela precisa de três sessões durante o ano. Então, em uma sessão, a gente vê de forma nígida a evolução. A diferença melhora mesmo. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, aí foi uma luta constante, peguei todos os telefones da Secretaria de Saúde, do Secretário de Saúde, mudou o secretário, mudou o governo, e as coisas não mudam. É sempre a mesma coisa. E uma outra denúncia, é que tudo para pessoas com deficiência, nesse país, é caro. Tudo. Tudo. Tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente vai fazer, uma cadeira de roda. E nós temos que... Como que nós pagamos esse tratamento particular? Fazendo bazar, fazendo rifa, buscando recursos aonde não tem recursos. E as pessoas, cada dia que passa, elas estão desacreditadas com isso. Por quê? Passa na televisão que pessoas que têm deficiência, que recebem recursos de alguém, aí vai lá, o pai rouba o dinheiro todo e some com o dinheiro. Então, as pessoas vão ficando desacreditadas e acabam não ajudando a gente mais. Então, nós estamos passando uma situação muito difícil, senhores. Eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês. Estar aqui a eliminar, vou deixar uma cópia com vocês. Nos ajude, por favor. Inclusive, eu estive até com o deputado, o seu filho, o Marcelo Aro, me recebeu muito bem, a Paloma. Eu sou grato a eles também. Eles estão, inclusive, com a cópia lá, tentando nos ajudar. E o Marcelo Aro falou que uma vez ele fez até greve para ser atendido pelo secretário. Greve da saúde. E quase que eu faço isso também para ver se melhora a qualidade de vida da minha filha. E, senhores, nas clínicas onde minha filha faz tratamento, tem muitas crianças lá que precisam muito, que necessitam. Inclusive, não tem transporte, não tem condições. E uma outra... Isso é trabalho de educação especial. E um dos projetos que eu enviei para a Câmara, que já passou para a segunda comissão, comissão, mas o vereador... Câmara Municipal. Câmara Municipal. O vereador Pedro Patruzzi, ele deferiu em uma... Indeferiu, ele cancelou, é que aumentasse o número de vagas rotativas no centro, onde faz os tratamentos, porque, às vezes, tem uma vaga, tem duas vagas, e a gente tem que pagar rotativo. A gente já paga o tratamento, já paga o remédio, já tem que deslocar com os filhos da gente e ainda a gente tem que pagar rotativo. Então, eu gostaria que os deputados também olhassem, analisassem, fizessem de uma forma que essas pessoas com necessidade, elas não paguem mais o rotativo no centro da cidade, porque fica muito caro para a gente. Meu filho, eu estou muito triste com essa notícia, porque isso é papel da escola especial. Esses tratamentos todos que sua filha tem aqui, eu tinha na escola, por que hoje não tem deputado? Estivemos no SARA, por que hoje não tem? Estivemos no SARA, sabe o que eles falaram com a gente? Que o tratamento da minha filha não pode ser feito lá, porque o dela é que é contínuo. Então, assim, olha isso para a gente. A nossa assessoria está nos reportando aqui que nós fizemos a tentativa de criar essa lei e a iniciativa tem que ser municipal, realmente da Câmara. E a BH Trans respondeu que existem vagas que não são utilizadas. Ela respondeu alguns exemplos que onde tem a vaga para deficiente, elas não são utilizadas. Então, notando que isso está acontecendo em um determinado lugar, ela respondeu genericamente. Por exemplo, o ônibus que servia ao pessoal que fazia tratamento lá na Seação Mineira de Reabilitação, lá na Serra, ele não ia até lá, ele virava antes. Então, nós fizemos aqui um requerimento e a BH Trans modificou, estendendo até o local da Associação Mineira de Reabilitação. Então, muitas coisas que a gente consegue é em detrimento do que nos é solicitado. Então, eu queria que você nos trouxesse, exemplificasse com mais qualidade essa informação, mais pontualidade, para que nós possamos, então, solicitar a inclusão de vagas nesse local específico, onde não está se verificando a contenda. Sim, e, inclusive, as faculdades hoje particulares que eles estudam fisioterapia, aquela coisa toda, eles têm um programa, o Unibh e outras faculdades, inclusive a Laura participou de uns programas desses, porque nós não tínhamos condições de pagar a particular. Então, ela se deslocava para o centro da cidade, mas depois eu relato com precisão para vocês, e eu gostaria que a BH Trans fosse lá, porque não é filho deles, para eles verem que a vaga é ocupada. São várias pessoas, não é uma ou duas, são várias pessoas. Então, assim, a resposta que eles sempre nos dão é essa, senhor deputado. Então, olhe isso para a gente, por favor. Eu vou trazer outros projetos também. Você vai deixar o nome, endereço e telefone para a gente comunicar. Sim. Está joia. Muito obrigado, viu, gente? Ok. Daniel, deixa eu falar, Daniel? Está só acompanhando, não é? Deputado Zé Guilherme. Deputado Adalto Berchir, esse relato é a realidade das pessoas com doenças no Brasil. A sua realidade é a realidade de muitos brasileiros, 99% delas. O que eu estou dizendo 99? Eu tiro 1% o exemplo da minha neta, que a minha neta teve condições de ter uma evolução. O médico disse para o Marcelo, sua filha não vai nascer com vida. O Marcelo batizou a Maria, ela se chama Maria, na sala de parto, porque ele perguntou para o médico, doutor, ela tem vida? Ele falou, tem, mas... O Marcelo batizou ela na sala de parto. E, de lá para cá, o médico falava que com uma semana ela iria morrer, um mês, três meses, seis meses, um ano, dois anos, e um garantiu. Marcelo, de cinco anos, ela não passa. Você ir se preparando para a notícia, ela tem sete anos. Uma evolução fantástica. Mas por que ela teve uma evolução na qualidade de vida? porque teve profissionais qualificados que atendiam. Sabe? Ela teve isso. Então, é 1%. Porque 99% a realidade é igual à sua. É muito cruel o que esse país faz. Hoje, deputado Acho Bechê, na Câmara Federal, teve um evento especial para os doentes raros. O Marcelo presidiu esse evento. E tinha gente do Brasil inteiro, e o relato que todos ouviam era igual a esse aí. Então, temos, sim, temos que lutar. E o principal, temos que fazer o que você fez hoje. Falar, mostrar, dizer, gritar e cobrar o seu direito. Isso é assim. Porque, se não for assim, nós não vamos conseguir chegar e sensibilizar aquele burocrata que está atrás de uma mesa, que falta o medicamento para comprar, porque isso é uma determinação de quem compra. Chegou lá, não. Esses medicamentos aqui, não. Vamos deixar para o mês que vem. Não. Ele tem que ser sensibilizado porque é obrigação dele comprar. Porque a sua filha necessita e é um direito dela ter acesso ao medicamento. Isso é que tem que ser muito claro. Isso tem que ser muito claro. E é essa união que nós temos que fazer mesmo. Falar, mostrar e cobrar. Conte com essa comissão, pode ter certeza que daremos encaminhamento a esse pleito seu, que é muito mais do que justo. É direito seu, da sua família e, principalmente, da sua filha. Nós vamos deixar o requerimento, uma vez nós não podemos apresentar, nós não temos quórum. Eu tinha que ter três deputados para apresentar o requerimento. Então, como nós não temos quórum, eu não posso nem receber. Mas eu vou deixar o pedido para assessoria nos apresentar na próxima reunião é o requerimento que solicita a Secretaria de Estado de Saúde regulamentar ou regularizar o fornecimento de medicamentos destinados à pessoa com síndrome de oeste, com síndrome de oeste, sendo os medicamentos topiramato e lamotrigina. topiramato e lamotrigina. Esses dois medicamentos e que o secretário ou a secretaria possa nos fornecer o relatório de que, se não estão sendo oferecidos, por quê? Queremos saber. E que regularize imediatamente a oferta desses medicamentos na farmácia. É só um top para que eles construam o requerimento. Já na próxima terça-feira, e o presidente, o professor André Meusquita, deverá estar presente, nós faremos a apresentação e apreciação desse requerimento. Imediatamente é remetido à Secretaria de Estado de Saúde devido ao cumprimento. Sim, e só queria ressaltar também, minha menina tem sete anos, ela não anda, não senta, não fala. As fotos aqui mostram a fazer. E gradativamente ela vai sentar. Ela não tem firmeza, ela não fica em pé. Não, ela não tem. Nesse exercício aqui, fica claro que... A falta do atendimento, deputado. Até ver como ela consegue ficar em pezinha. É a falta do atendimento. Esse Tera Suíte é um dos melhores tratamentos de hoje. Eu estive na APAI de Belo Horizonte, do lado, lá tem esse equipamento, uma clínica que é da APAI, do lado ali. Deputado, nós estivemos lá, nós recebemos as informações. Deputado, foi não. É só uma reflexão aqui com o deputado Zé Guilherme e, hoje, na função de pai, o professor. Naturalmente, o deputado tem a quem recorrer para o tratamento de sua neta, o seu mérito, capacidade. O senhor tem condições de pagar um plano de saúde para ela. O professor recorre ao Instituto da Previdência do Estado, que não tem, que não oferece. Mas você recorre ao IPSENG. Eu quero dizer para quem não tem nem o plano de saúde privado, nem o IPSENG, para aquele cidadão. Deputado Zé Guilherme, a sua neta, que hoje é recompensada por seu esforço, pela graça de Deus, e por seu esforço, ela sobreviveria no SUS? De maneira nenhuma. Muito claro, com certeza absoluta. Tanto que ela recebeu ainda no leito com a mãe, foi feito lá... O pai fez o batismo. O batismo no leito do hospital. Então, vejam bem na posição que o pobre, o desassistido, está. Você, professor, tem o Instituto da Previdência, tem a Assembleia para reclamar. Aquela mãe lá da favela, que pega um ônibus de madrugada, que, às vezes, não para, que não tem a mínima condições para chegar em um posto de atendimento e não ter médico, ela não sobreviveria. Então, nós temos a sociedade, você falou como pai, como professor, receba também o meu reconhecimento de avô. A sociedade precisa se mobilizar para construir a cidadania. Nós não temos nada construído, temos esforçados homens nessa casa, nos movimentos sociais, mas o povo precisa acordar. Nós temos direito a uma saúde e ela precisa ser garantida. Ela precisa ser garantida. E as escolas passam por ações terríveis. Professor vira psicólogo, psiquiatra, médico, é hora de trocar. E, olha aqui, eu escutei nesta comissão, no final do ano, atrasado, o relato de uma professora que acreditou na inclusão social, tirou sua filha da escola de ensino especial e colocou a sua filha no sistema regular de ensino. E lá, o cuidador, ao invés de fazer o procedimento de higienização correto dela, limpou a menina ao invés da vagina para o ânus, limpou do ânus para a vagina, a menina pegou uma bactéria, foi denunciado isso aqui, e ficou anos e anos, parece que ainda estava internada. A mãe estava possessa aqui pela falta de preparo com que o Estado vem designando para suprir essa necessidade especial do aluno. da dona Vilma. Pois não. Eu vou rebater um pouquinho um pedacinho da sua fala, porque, na verdade, o que nos acontece? O Yolanda, por exemplo, você lembra que Belo Horizonte era dividido em 23 regionais. Nós atendíamos o núcleo 8, nós íamos na escola, orientávamos os professores. Era aquele chamado ensino itinerante, não sei se vocês lembram dessa história. Quão bem isso fez. De repente, a nossa delegada de ensino virou para mim numa reunião e disse assim, Vilma, não é só o núcleo 8 que tem em Belo Horizonte, não, tem 23. Você vai atender todos os 23 núcleos, por favor. O que nós fizemos? Uma comissão dentro da escola, buscamos em São Paulo uma professora que nos deu o curso de psicopedagoga, a massa da escola saiu com o curso de psicopedagogia vindo de São Paulo, pagamos do nosso bolso e sabe quem nos repôs? Doutor Valfrido. Quando ele soube, ele nos repôs o dinheiro que nós havíamos gasto. Mas por quê? Porque a gente falava, a gente não guardava a qualidade. Agora, o que acontecia lá no Iolanda é que a gente trabalhava educação, saúde e transporte junto. Educação especial não pode trabalhar sozinho a educação. Esse trabalho eu ponho, eu grito em qualquer lugar, valeu, foi bom. Nós tínhamos 124 profissionais de melhor qualidade, com 1.200 alunos deficientes e quantos estão integrados no trabalho, na vida, por quê? Aí que entra o problema, o remédio sozinho não funciona, tem que ter o remédio e o trabalho. E eu tinha um trabalho com as famílias paralelo, que até o padre lá de Santa Efigênia abriu uma sala lá na igreja para os pais terem um trabalho de apoio, porque os pais têm que trazer seus filhos. Então, eu acho, deputado, que nós temos que voltar a rever o que é educação especial mesmo, de verdade, e não isso, essa falácia que está aí de integração, porque isso não é integração, isso que está aí. Esse professor de apoio, pensa bem, deputado, você está em uma sala de aula com 28, 30 alunos. 40. Não, estou dando um exemplo por baixo. Hoje é 40. Entra um professor de apoio ali naquela sala para trabalhar com um aluno. O que que vira essa sala? Baderna. Eu estou com uma professora que eu estou acompanhando, ela está desesperada, ela falou, viu, mas não sei mais o que fazer. Por quê? Como é que eu vou trabalhar dentro da sala de aula com um aluno e os outros? Todo mundo quer ver o que que eu estou fazendo? Vocês sabem como é que está o alunado hoje, disperso. Então, eu acho que está na hora de a gente conversar alto, sabe, doutor? Com certeza. E falar a verdade, educação especial tem que ser educação especial, integração tem que ser integração. O aluno vai no ensino comum? Vai. Mas ele volta na escola especial no outro horário? Olha aqui, fonoaudiólogo, eu tinha na escola, terapia ocupacional, eu tinha na escola, equipe, a professora de ecoterapia. Gente, esses meninos iam no barreiro fazer lá naquela escola, lá, o trabalho. Então, eu acho que o que está nos faltando é, o senhor falou muito certo aí, coragem de falar, de gritar mesmo. Nós precisamos de voltar a que a escola também especial seja escola especial de verdade. Nós temos prédios, maravilhosos, o Pestalozzi, que está aqui quase fechando. Por quê? Porque falta de qualidade. Mas aí a culpa era da diretora antiga, que nós cansamos de falar com ela e ela não queria mudar o estilo. O Francisco Salles, quando eu estive lá diretora, mudei a escola do avesso. Os alunos não sabiam falar, deputado, não sabiam ouvir. A gente criou essa escola de fala, de braile, tudo, para que o aluno tivesse possibilidade. Lá não tinha. Então, a gente fica pensando quem é que está nas nossas escolas também especiais. Você está falando da escola comum, eu falo de tudo. Nós precisamos de competência. Eu estou brigando com isso na igreja. Sábado, na reunião de sábado da pastora. Eu falei demais isso. Como que nós precisamos de mudar a nossa terapia de igreja? então, eu acho que nós estamos começando e, graças a Deus, que tem você cinco. Pegamos o caminho, não é? Graças a Deus, que tem você cinco. Eu falo isso de cátedra, porque eu posso falar, porque fui diretora da maior escola especial do Brasil e fui diretor de secretário de educação por causa da minha escola. O Valfrido me buscou lá. Eu estava aposentando, ele não me deixou aposentar. Vem ser diretora de educação especial. Então, eu acho que nós temos que recuperar a qualidade. É um fato importante, essa comissão, ela, na sua história, essa comissão deve ter aí uns oito anos que ela surgiu na casa, aproximadamente. É, por aí. E a composição dela nesse mandato, anteriormente, nunca se conseguiu uma composição como se conseguiu agora. Exatamente. O professor Clayton, competentíssimo, dedicado, conhece da situação. O professor Wendel Mesquita, que é o presidente, de origem professor, muito abnegado também. E o doutor Paulo, que é lá de Pouso Alegre, é médico e entende muito. E esses dias não está podendo vir por compromissos lá na cidade. E eu permaneço aqui desde o segundo ano dessa comissão, quando fui presidente dela. E que entende muito de deficiente. Pois é, mas nós reunimos um grupo aqui que tem o desejo de fazer, e isso tem feito a diferença. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença, porque eu tenho que abrir uma comissão da qual eu sou presidente agora. Mas é só, a Joana quer dar um recado, quem sabe é importante, é a tesoureira da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa e Mãe de Autistas. Um minutinho. Joana, com a palavra. Eu concordo com a dona Vilma. A maioria da demanda que está chegando para mim são dos professores de apoio, mas eu acho que o professor titular não está fazendo o seu papel de dar essa educação diferenciada para criança com deficiência. Quando você fala para o professor dar um trabalho individualizado para a criança para saber se ela sabe ou não, ninguém faz isso. As pessoas nem sabem se precisa de professor de apoio ou não. O médico dá o relatório, ele tem um transtorno, ele precisa de um apoio. só que as pessoas atualmente não estão comunicando, as pessoas não comunicam. Então, assim, de manhã tem a professora titular, de tarde tem o AEE que participa, mas um não comunica com o outro, não sabe o que está acontecendo. Então, acho que assim, é muita coisa para estar acontecendo na educação. É assim, dá vontade até de rir, não é, gente? Porque a segurança pública recebe aumento, o professor está em greve porque não tem aumento, não recebeu nem décimo terceiro. Então, é muita coisa acontecendo, muito mais que a gente, não é, que está acontecendo por aí. Mas acho que... Sem décimo terceiro até hoje. Sem décimo terceiro, eu vou estar te falando. Então, estou falando, todo mundo para mim merece uma segurança pública, de professor, mas, assim, é uma coisa absurda você falar uma coisa dessa. Mas estou falando, na área de educação, acho que todo mundo tem que começar a conversar, os diretores, ter esse olhar mais individualizado que eu falo sempre. muitas mães falando, Joana, professor de apoio agora você só consegue na Justiça, tem que ir lá na defensoria pública, no Ministério Público para conseguir o professor de apoio. Porque o médico dá o relatório, elas falam, não, não precisa, não. Agora, quem que dá o diagnóstico? É o médico? É os professores? É as diretoras? Então, acho que tem que ter um olhar mais individualizado e uma conversa integrada entre a educação, entre a saúde, entre todas as áreas. Só queria que o Gleisson, novamente, dissesse, você falou sobre o Tribunal de Justiça. Sim. Dá mais uma palhinha sobre aquele assunto para que a gente formule também um requerimento ao TJ pedindo providência. Sim, nós entramos na Justiça requerendo os tratamentos da Laura e o juiz, ele cedeu a eliminar, inclusive, está na Justiça ainda, mas a eliminar é que o Estado cumpra com essas obrigações. A questão é que o juiz já concedeu a eliminar e ela não está sendo cumprida pelo Estado. Não está sendo cumprida pelo Estado. Ele cumpre apenas uma vez por ano. Eu queria falar sobre o assunto, doutor, dar algum encaminhamento? Além daqui, nós vamos mandar o governo, a secretaria, para poder cumprir, além desse... Deputado, é porque estão me chamando ali, eu tenho a clara, porque senão eu vou cair de fora. Está bom? É porque eu tenho que abrir uma outra comissão, a gente do qual eu sou presidente, mas contem sempre com a gente, nosso trabalho aqui é muito positivo e aqui é o local de vocês. Está bom? Deputado, eu gostaria depois, o senhor vai abrir a comissão e conversar com o senhor? Pode ir. Obrigado. Eu estou abrindo ali depois a de esportes. Deputado, quanto a essa eliminar que não está sendo cumprida pelo Estado, você está pela defensoria pública? Não, nós tivemos que entrar com um advogado. Com um advogado particular. O juiz, ele não estipulou multa ao Estado pelo não cumprimento? Estipulou 200 reais diário e podendo chegar até 10 mil no máximo. E a advogada não fez a execução dessa multa? Não, aí ele, para que seja cumprido igual estão fazendo, parcial, de ano em ano, uma vez a cada ano, o advogado está entrando com o pedido de bloqueio de bens. Isso, exatamente, é esse mesmo o processo. Está certo o caminho. É isso. Da defesa, do advogado. Mas aí, por isso que eu perguntei da estipulação dessa multa diária. eu faria uma manifestação no processo para que o juiz venha aumentar a multa diária para que o Estado venha a cumprir com exatidão. Eu queria saber o seguinte, a multa destinada a quem? E é uma brincadeira. Eu tenho certeza que é... É o Estado. Então, isso aí é brincar de fazer justiça. É multar o Estado para pagar o Estado. Tem que multar, é o governador do bolso dele. Mas esse aqui é o problema. E para ele pagar do bolso dele, Porque tirar do Estado para pagar Estado é enxugar gelo, é coisa boa. Mas nenhuma secretaria quer dar uma para a outra. Então, tem que ser igual eu fiz em 2001, na greve da rede municipal. Eu consegui o doutor Geraldo Claré. Ele multou o Célio de Castro do bolso dele. Na greve dos professores, o Célio de Castro não atendeu o que foi determinado. E ele foi obrigado a pagar 200 reais por dia. Mas não era dos cofres públicos, não. Era do bolso dele. Porque, brincar, assim você vai dar um ruim ponto de fato. E você sabe que ele arrumou o dinheiro no Estado. Ok. Sabemos disso. Ok. Deputado, muito obrigado. Eu queria dizer ao senhor que, na verdade, a gente está confiando muito porque a gente está aqui já há três anos e está vendo o empenho de vocês cinco deputados realmente pé no chão. Desculpa a expressão, mas é isso que eu tenho que dizer. O senhor entende muito de deficiente, a gente já pôde observar, e os outros que entendem de educação, somando, eu acho que aquilo que o senhor sugeriu outro dia, nossa, pena que o Cleiton não está aqui agora, a gente fazer uma reunião com a comissão de educação para também levar essa nossa dificuldade, porque senão ela fica muito só na nossa... Ah, esse é problema da educação. Não, o problema é nosso, da educação como um todo. Correto. Ok. O deputado, eu agradeço quanto à minha pessoa, quanto à Ordem dos Advogados do Brasil, pela receptividade nessa comissão, e pode ter certeza que, pelo menos uma vez ao mês, estarei fazendo parte da comissão para auxiliá-los no que precisar e galgarmos juntos um denominador comum para que nós possamos transigir a mudança na vida de tantas pessoas que necessitam do nosso apoio. Muito obrigado. Que nós que agradecemos. Doutor, parabéns ao AB pela iniciativa. Chame a sociedade para fazer esse debate. O governante só vai aprender a ser governante no dia que a justiça funcionar. O deputado só vai aprender a ser deputado no dia que a justiça funcionar. Então, ficar aplicando essas multis... Leve esse assunto para a OAB, me chama lá para falar. Às vezes, a pessoa tem medo de juiz. Quando chega um Ministério Público, um promotor aqui, ninguém fala, só o doido aqui. É só o doido. Eu falo, eu falo aqui, eu já cheguei aqui perto do promotor aqui e falei, quando vocês ganhavam R$ 4 mil, vocês viviam chamando a gente. Agora, ganha R$ 35 mil, eu só encontro vocês no shopping com bolsinha do lado. Não está nem aí para a gente mais. É verdade. Agora, eu não tenho rabo preso, pode mexer na minha vida toda e eu mostro mesmo, eu quero que um promotor aqui mostre o contra-cheque dele, usar bônus que ele está ganhando do Estado para calar a boca e o Ministério Público tinha que se manifestar e a OAB é de suma importância para a gente. Duas entidades que a sociedade civil tem e que está distante da gente, a OAB e a CNBB. Doutor Washington. Deputado, desculpa, até mesmo pelo andar adorado, também tem um compromisso externo. Eu só quero comunicá-lo que todas as segundas terças-feiras de todo mês, nós temos lá a nossa reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da Ordem dos Advogados e, quando eu for fazer a reunião aberta à sociedade civil, mas os deputados estão já convidados a participar de qualquer uma de nossas reuniões ordinárias, vocês estão convidados... Faço questão de estar presente. Está bom? A medida possível. Obrigado, deputado. Ok. Eu queria registrar a presença, mesmo que do lado de fora, doutor Roberto Bob, de Itajubá, é um grande empreendedor, um grande médico, um amigo, uma pessoa muito querida e respeitada em todo o nosso sul mineiro e está presente aqui hoje. Obrigado pela presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, que já se ausentaram, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos...